A economia norte-americana cresceu menos que o previsto. As previsões para o primeiro trimestre do ano foram revistas em baixa para os 2,4% dos 2,5% previstos há um mês. A boa notícia dos números publicados esta quinta-feira é que as previsões de consumo foram revistas em alta. Os americanos devem gastar mais 3,5% durante o trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. A ligeira queda nas previsões deve sem parte à diminuição da despesa pública. O governo gastou menos 4,9% durante o trimestre, uma descida maior que a esperada. Apesar do bom momento para a economia, o presidente da Reserva Federal mantém o programa de compra de obrigações. Ben Bernanke diz que a economia ainda não está ao nível ideal, sobretudo no que toca ao mercado de emprego. No entanto, o Bernanke não exclui vir em breve a abrandar este programa de estímulos.